Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar Este canal já tem três músicas no top dos seus A música clássica do nosso país, no momento, em todas as plataformas digitais. Eu faço o posto de estar aqui com você, aplaudindo você e assistindo, servindo aí o seu grande sucesso. Na hora que você abre a boca para cantar, a gente pode prestar atenção. O que você abre a boca para cantar? 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 Senhor, o planeta me enlouqueceu O planeta já fez seu corpo Pelo esquerdo, seu corpo, meu O planeta me enlouqueceu E muito, muito, muito dispira do céu Se vole fora pelo level Agora a mãozinha em cima Pra estão indo E desde o período Amém. Amém.